Buenas gauchada amiga e prenda linda deste meu rincão, eu sou o Pitanga e seja bem-vindo ao Violão Galponeiro. E hoje aprenderemos uma música chamada Baile de Candiero, é uma rancheira que está em Mi Maior, interpretada pelo Os Mirins. Os acordes utilizados são o Mi Maior, Mi Sétimo, o Si Sétimo com baixo em Fá Sustenido e o Lá Maior. O ritmo utilizado é a rancheira, que é polegar para baixo, indicador para cima, dedos duas vezes para baixo, esses dedos são médio, anelar e mínimo. E a gente vai abafar ele com a palma, essa palma da mão aqui. Então fica... E o andamento normal seria... E o andamento normal seria... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL